Olha aí, estamos na esquina da Cristal com a rua Hematita e essa galera toda aqui nos recebe com muita alegria, mas também tristeza, não é verdade? É verdade, que só poeira, não tem segurança, todo mundo doente, as crianças gripadas, do banquete, as mães que fui no médico e não tem condições, uma poeira dessa, que não passa nem o caminhão para jogar água, né? Nem água, passa aqui? Passa não. A patroa veio, cavou tudo isso aí, caminhão veio, pegava a terra, recarregava, cadê o asfalto? Casa suja, menino doente, a saúde vai embora e é dois anos que a gente já está nesse lugar, desse jeito. Eles vêm, fazem uma maquiagem, deixam a poeira e vão embora. A minha filha, ela tem dois anos e meio, e para ela dormir todos os dias tem que pôr o sorrinho no nariz dela, porque ela não consegue respirar direito e essa situação não dá, a gente tem que ir ao médico direto para fazer tratamento porque as crianças ficam doentes e nós queremos uma resposta da prefeitura. A senhora acha difícil achar essa resposta da prefeitura? A pergunta, por que até hoje eles não asfaltaram aqui o Parque Ayala? É porque são muito lerdos. Será que eles não sabem onde é que fica? Saber eles sabem, mas eles não moram aqui, então eles não estão nem aí consultando para a gente. Sala, ó, sai o senhor de casa, todo arrumadinho, vai andando, vai chegar no trabalho, ou numa reunião, ou na igreja, sabe lá como ele vai chegar. E a gente não tem explicação para isso, né? Complicado, porque a desculpa deles é que não tem massa asfáltica e não tem um pinche, né? Mas eu gostaria que a Secretaria de Infraestrutura explicasse para todos esses moradores aqui cadê a verba de 50 milhões que foi destinada do governo estadual para a prefeitura de Aparecida, né? E já que eles não tinham essa verba, por que eles abriram as ruas para fazer essa poeira? Porque já estava batido aqui e não tinha essa poeira toda. Abriram com a promessa de fazer o asfalto, mas até agora nada. E vocês já perceberam também uma outra coisa, quando eu digo vocês, o pessoal está vendo a gente aqui, né? É o seguinte, olha a calçada, quer dizer, olha o que seria uma calçada, olha aí, olha. Não tem condições. Acessibilidade zero, e é sobre isso que eu vou falar agora com aquela senhora ali. E vem cá, Rogerinha, que ela está usando uma bengalinha ali, como é que você sobe numa calçada dessa? Como é que você anda num troço desse? Só com ajuda? Só com ajuda, porque sozinha não dou conta. E tem que estar sempre com cadeira, para me ficar guardando alguma coisa, que se não for, se não é ajuda, nem sai. Você não consegue andar, né, querida? Não consigo. De noite é impossível andar também, porque já não enxerga pouca coisa. De noite, meu filho, eu fico em casa, só vou por crer, para longe assim, é só por crer também. Mas é fisioterapia? É, porque caso contrário, eu vivo caindo. Quando chove, eu fico em casa, eu olho no buraco. Como é que é viver? É a pergunta que nós fazemos, né? Porque na hora, quando é para bater no portão no tempo de eleição, eles vêm batendo no portão, prometendo tudo. Depois, quando passa, fica nisso aí. Isso aqui já é a segunda vez que eles fazem isso. Na reeleição atrasada da prefeita, eles pararam no meio de setembro, quando foi com dois anos, quatro anos, quer ver, ele tornou de novo aqui. É isso. Quando der a primeira chuva, estraga tudo. Pois é. Destrói a... Aqui ficou, o ano passado, isso aqui, ficou muito tempo sem passar a rua, a carro aqui nessa rua. Das crateras que fica. E está compavimentada. E está compavimentada, desde o ano passado. Como é que vai? Vai muito mal. Sem esse assalto aqui, nós não estamos com nada, não. Você mora quanto tempo aqui? Uns 30 anos e nunca passou esse assalto aqui. Tem gente que esperou até morrer a mulher ali, a mãe da menina que está aqui, ó, desse caso ali. Foi até que morreu, nunca viu o assalto aqui. Acho que eu também vou até morrer e não vou ver esse assalto aqui. Tudo mundo doente, né? As crianças tudo doentes. Meu netinho vive direto doente. Doente, direto. Uns sete e meia, né? Que esse poeirão aqui. Falaram, nós não temos um pingo de valor aqui, pô. Na hora de cobrar, de vir para a gente pagar os impostos, eles é bom, né? E para a gente dar o voto mesmo, vem direto na porta da gente, né? A senhora mesma tem problema de tosse, assim, a poeira atrapalha, a senhora? Atrapalha. Falta de ar, né? Junta a idade, junta tudo, né? Vocês estão vendo essa imagem que o Rogerinho está fazendo aí para vocês? Exemplifica um pouco qual é a situação aqui da rua Floresta, ó. Essa rua foi totalmente preparada, ela está sendo já pavimentada, lá, ó, prontinha. E por que que a máquina foi embora, gente? É isso que a gente não consegue entender. Quando eles voltarem aqui para completar esse trabalho, na verdade, eles vão ter que complementar através de uma outra obra, abrir nova licitação e gastar mais dinheiro do povo. Aliás, dinheiro nosso, dinheiro deles aqui, ó, de todo mundo, tá bom? É o seguinte, para resolver mesmo o problema da galera, é só no Balanço... Geral!